Olá! No vídeo de hoje, eu vim falar sobre os perfumes recebidos no mês de fevereiro, dar uma leve pincelada em cada um deles, só pra mostrar mesmo o que tá por vir de material e, na verdade, fazer meus agradecimentos, enfim, dar um overview de tudo que me chegou aqui no mês de fevereiro. Então, se você quer saber quais são os perfumes novidades da minha coleção e que chegaram no mês de fevereiro, vem comigo! Bom, pessoal, pra começar o vídeo, com os mesmos recadinhos de sempre, se você não tá inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se e, se você já está inscrito, clica aqui embaixo no sininho pra você receber as notificações e, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no arroba ocaiomeca. Bom, pessoal, muitos perfumes me chegaram aqui no mês de fevereiro. Esse vídeo provavelmente é vídeo rápido, é mais pra só citar os perfumes e falar rapidamente sobre cada um deles, mas me chegou bastante coisa interessante nesse mês e eu quero falar, assim, sobre lançamento, sobre coisas interessantes que dá pra gente conhecer e são diversos perfumes e eu tô super feliz com tudo que chegou. Então, vamos a cada um deles. Bom, o primeiro que chegou aqui pra mim foi esse perfume Lamborghini. Esse perfume é bem fresquinho, tem uma pegada meio, tipo, do animal, assim, pra todas as horas, bem metalizada, mas um amadeirado na medida, uma coisa um pouco clássica, mas que puxa também pra um ponto um pouco mais moderno. Tá perfume bem pra dia a dia e esse perfume é bem gostosinho. Eu ainda tenho que fazer os testes dele de fixação e projeção, mas eu quero só citar ele porque ele tem uma embalagem super bonita e eu tô bem curioso pra ver o potencial desse perfume. Os próximos que chegaram foram esses dois da Água de Cheiro, o Attractive, o masculino e o feminino. Esses perfumes tiveram uma nova reformulação de embalagem. Esse aqui, o masculino, ele é bem velho de casa, assim, eu lembro da época que ele tinha embalagem antiga. Ele lembra muito o Armani Code, o tradicional. Cara, é muito bom, eu testei ele essa semana, fixação e projeção dele são muito boas, é uma boa opção pra quem gosta do Code. E esse aqui, o branquinho, ele lembra muito o Hypnose Lancome, eu achei que vai pra essa linha mesmo. Bom, tipo de perfume floral, que tem baunilha, um pouquinho de adocicado de fundo, então é uma ótima opção também. Outro perfuminho feminino que chegou aqui foi esse Catwalk da Forum. Esse perfume feminino, ele tem uma pegada que eu diria até um chipre novo, uma coisa nesse sentido de ser um perfume mais amadeirado, que tem uma pegada mais nesta linha, mas não tão intensa, mais versátil, um pouco mais moderno. E é um perfuminho bem gostoso, eu tô bem surpreendido com esse, é o Catwalk da Forum. O próximo perfume que chegou aqui pra mim foi esse Elegance Noir da Anna Hickman. Bom, eu não tenho falado, na verdade eu nunca falei sobre a Anna Hickman aqui no meu canal, porque eu não tenho os perfumes dela e porque ela vai mais pra uma linha de perfumaria feminina mesmo. Este perfume, ele é um buquê intenso floral, bem doce, bem mulherão. Até a caixinha dele é de, assim, toda de onça mesmo, assim, bem de animal mesmo. É um perfume super intenso, super mulherão, acho que vale a pena a gente sentir. E é um perfume que me parece ser uma ótima projeção e fixação pelo tom de perfume, né? Por ser um perfume bem denso, bem intenso, acho que é uma ótima opção, tem um ótimo custo-benefício também. Então é o Elegance Noir da Anna Hickman. Falando agora de Tera Cosméticos, eu recebi cinco perfumes do Tera Cosméticos, eu quero falar sobre cada um deles rapidamente. Então o primeiro que chegou aqui pra mim foi esse Ipos. Esse perfume lembra muito o Aventus. A gente sabe que o Aventus da Creed é um perfume super em alta, todo mundo quer conhecer, quer ter esse perfume. Ele vai bastante pra essa onda e eu testei ele, a fixação e projeção dele são muito boas. Eu senti que ele tem um pouco menos de tom frutado do que o Aventus tradicional, mas é uma ótima opção pra quem quer ter o perfume nessa vibe por um custo muito bom. Então é esse aqui, o Ipos. Os próximos dois que chegaram foi o Dakar e o Laos. Esses dois perfumes da Tera Cosméticos também. O Dakar, ele vai pra uma linha olfativa do Tobacco Vanille, é um pouco mais puxado talvez pro tabaco do que o tradicional. Acho que, bom, eu não gosto muito do Tobacco Vanille, então esse perfume vai bem pra linha, é um perfume bem interessante, mas não foi a melhor opção porque eu não gosto muito do Tobacco Vanille, então eu fico um pouco irritado com o cheiro que é muito intenso, aquele cheiro de baunilha e de tabaco, enfim. Mas é bem parecido, a linha é bem semelhante. E esse Laos, ele vai pra linha do Dolce & Gabbana The One. Esse perfume está perfeito. Eu tenho o Dolce & Gabbana The One, é, bom, eu comparei os dois, está perfeito. Pra quem quer uma ótima opção de preço, esse aqui vai certinho na direção do Dolce & Gabbana The One. E os dois últimos que chegaram aqui do Tera Cosméticos foi o Sikinus e o Baco. Os dois são semelhantes ao Egoist Platinum, e esse aqui, o Baco, é semelhante ao Allureum Sport. O Baco, ele vai pra linha do Allureum Sport, eu acho que ele é um pouco mais aquático do que o tradicional, enquanto o tradicional vai pra uma linha mais oriental, fresca. Esse aqui é um pouco mais aquático. E o Sikinus está bem parecido com o Egoist Platinum. Eu diria que talvez um pouco menos metálico, mas com a mesma aura de perfume fresco ou disco gostoso do Egoist Platinum. Então foi esse perfuminho aqui que chegou também. E pra terminar, os dois últimos perfumes que chegaram, foi um que chegou inclusive essa semana, o Ilia Secreto da Natura. Esse perfume é, cara, um amorzinho, porque ele vai pra uma linha olfativa, talvez, de um Armani Coat feminino, uma coisa bem pra noite, intensa, fixação e projeção ótima. É um perfume bem gostoso mesmo. Vai pra uma linha da nova intenção de perfumaria da Natura. Então é um ótimo perfume. A embalagem chegou super bonitinha. Uma pena que chegou só de 50ml. Então, o Ilia Secreto aqui da Natura. E pra fechar com chá de ouro, o perfume master que chegou esse mês pra mim, aí dos meus patrocinadores, da galera que me apoia, foi esse, a Codiparma Ébano. Esse perfume é um amorzinho. Vou fazer resenha dele logo mais. Foi a própria galera da Codiparma que me enviou ele. Pra quem gosta de perfume old school, o perfume intenso, o perfume que puxa pra notas de rosas, pra notas amadeiradas, bem esfumaçadas, até levemente úmidas, esse perfume é excelente. Eu vou fazer resenha no próximo vídeo, provavelmente. Mas esse perfume chegou e eu fiquei muito feliz com a chegada dele. E é isso, pessoal. Esses foram os perfumes que chegaram. Eu tenho bastante conteúdo pra fazer resenha aqui no canal. Vou fazer alguns apanhados, devo responder algumas tags e incluir esses perfumes nas tags. Mas esses foram os últimos que chegaram na coleção. E acho que basicamente é isso. Vou fazer resenha de cada um deles, vou trazer mais a fundo um pouquinho sobre cada um deles. Acho que vale a pena. É isso, pessoal. Só pra gente finalizar, se você não tá inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se. Se tá inscrito, clica aqui embaixo no sininho pra você receber as notificações. E se você não me segue no Instagram, me segue lá no arroba ocaiomeca. Obrigado pra todo mundo que me segue, me acompanha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.